Depois que a telemedicina foi implantada no Hospital Municipal de Guaratuba, os atendimentos são mais ágeis e as filas de quem esperava para fazer exames diminuíram mais da metade. Todo exame é feito à distância, sem que o médico esteja presente, o que agiliza o atendimento. Funciona da seguinte maneira, o paciente faz os exames todos aqui. É tudo realizado através de computador por um profissional muito bem treinado. Todos esses dados do paciente são enviados a uma central de diagnóstico que fica na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Depois de algumas horas que o médico passa avaliando os dados do paciente, o laudo é enviado de volta e isso ajuda no diagnóstico de doenças. A gente tinha muita dificuldade em conseguir esses exames via o sistema comum de encaminhamento com o Estado. Então o município assumiu esse ônus de fazer a endoscopia e a colonoscopia porque ele é um importante mecanismo de diagnóstico, né? Para que o médico possa fazer o tratamento do paciente, enfim, fazer um diagnóstico mais preciso, de repente fazer uma identificação precoce de um câncer de estômago e já encaminhar esse paciente para tratamento com prognóstico melhor. Este processo evita que o profissional médico tenha que se deslocar até o local do atendimento, o que otimiza o tempo. Mesmo assim, o paciente tem que comparecer no local dos exames. Apesar do médico estar longe, tudo é acompanhado de perto por um profissional treinado para operar os equipamentos. E isso só é possível por causa dos novos equipamentos adquiridos pelo município. Para ser mais exato, os novos aparelhos permitem ainda a realização de exames especializados em endoscopia e colostomia. A gente faz isso via região, então é muito legal a integração entre Martinhos, entre Pontal do Paraná e entre Guaratuba. A gente consegue unir a nossa população, junto nós somos quase ou mais de 100 mil habitantes, e isso justifica a implantação de um serviço de endoscopia. Ele precisa ser em um ambiente hospitalar, então a gente elegeu aqui o hospital municipal, que tem toda a estrutura física e de profissionais necessários, em convênio com o Comesp, então o Consórcio Metropolitano de Serviços, que é um importante também mecanismo de consórcio, ou seja, unir municípios para trabalhar em prol da saúde, porque sozinhos os municípios não conseguem. Então essa união entre os três municípios via Comesp permitiu que a gente ocupasse o hospital municipal. Então os três municípios estão mandando pacientes para cá. Nesse primeiro mês a gente tem feito isso nos sábados, mas a ideia é que a gente faça isso pelo menos duas vezes por semana, e também em regimes de multirão.